Deu vontade de te ver, ouvir de novo a sua voz Será que algum amor ainda restou de nós? Deu vontade de ligar, deixar o coração falar Mas no meu pensamento, dúvidas no ar Faltou em mim coragem pra fugir da solidão Tive medo de outra vez, machucar meu coração Te ouvir dizendo não Quantas noites desejei você comigo aqui E a saudade no meu peito nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro pra sair Mas na hora de existir, voltei atrás Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez, machucar meu coração Te ouvir dizendo não Quantas noites desejei você comigo aqui E a saudade no meu peito nunca mais Quantas vezes eu peguei o carro pra sair Mas na hora de existir Mas na hora de existir, voltei atrás Faltou em mim coragem Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez Tive medo de outra vez, machucar meu coração Te ouvir dizendo não Te ouvir dizendo não Te ouvir dizendo não Faltou em mim coragem Faltou em mim coragem Pra fugir da solidão Tive medo de outra vez, machucar meu coração Te ouvir dizendo não 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 Obrigado.